Oi, bom dia. Olá. Somos de Belém do Pará, extremo norte do Brasil. E nós temos problema. Tá bom? Tchau. Não é bom ir comer. Muito bom. E muito obrigada pela ajuda. Valeu, velho. Fui já falando. Tchau. Passei dois quilômetros, mais ou menos. Aqui não tem o segnal. Não tem o segnal. Timo ou vivo. Mas olha que aqui tem. Wi-Fi gratis. Aham. Que bom. Eu penso esse é um bom lugar para café de manhã e para secar. Mas ainda o sol não é muito forte. Aqui, vou cambiar um pouco. Alguma coisa. Desculpe. Eu preciso passar aqui. Olha como as galinhas lindas. Vou descansar um pouco. Roupa para secar depois chuva ontem. E aqui, arvore. Eu não sei qual é o arvore. Plantas altas arvores. Parísido de gaúchuk. Mas eu bide. Arvores na Tailândia de gaúchuk. Eles são um pouco diferentes. Gente. O que mais? Olá. Bom dia. Eles... Bom dia. Pegaram? 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 Pegaram mim. Mas eu... Comecei um pouco longe. Mas talvez um pouco tarde. E... Pedalar não muito devagar. E vamos juntos? Mais? Vamos. Muita pesada com bolsas. Muita pesada com bolsas. Muita marcha. 11 horas. E... Uau. Uau. 20 quilômetros. Sobre 4 horas. 20 quilômetros. Muita, muita devagar. Sim, eu gravei um pouco. Descanso um pouco mais na asfalto. 2, 3 vezes mais rápido na asfalto. Com a mesma subida. E... Meu bicicleta é muito pesada. Eu... Muita, muita. Eu tentarei essa bicicleta para puxar. E quase não tem nada. Mas no meu... Muita divisão. Não sou ele nessa. Olha lá. Ah, que coisa. Não sei que agora na estrada da cidade, mas agora talvez preciso fazer trilha. Não sei que agora na estrada da cidade, mas agora não sei que 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 agora não o que você pensa para esse caminho você vai recomendar esse caminho para outros Finalmente alguma coisa parecida na estrada mas pequena é muito difícil muito difícil aqui Qual o caminho da fé melhor? Caminho da fé em estrada real todo o tempo igual como tava lá estrada boa né todo o tempo você sobe na estrada boa mas na hora de descer também a estrada é boa aí pode correr aí ganha tempo para o final do dia aqui sobe estrada boa na hora de descer que você precisa correr aí eles jogam dentro do mato aí não pode correr lá na casa pequena tem marca que a minha lá mas cerca e não tem passeio nós vamos lá e precisa perguntar onde caminho olha ele fechou tem a realidade tem cerca e sem um posso vai lá mas agora nós vamos na merda boa tarde mas a marca lá errado agora é significa signalização de não mas aqui mas não sei daqui para baixo mas eu estava dando um reforço da sensação aí para trás é muita coisa apagada assim não dá para ver é isso pessoal que passou aqui mesmo do Rio Grande do Sul ele me ligou noitinho a noite ele me ligou eu tenho que começar a se hospedar aí tem pode vir um ponto de saída um salto onde encontrei você aqui aqui na cidade quatro quilômetros desse lugar daqui é quase vinte não como aqui quase cinco cinquenta é só tem marcação lá e cerca mas eu penso eu penso nós podemos a primeira vai baixo de cerca e e vai mas ele fechado e preciso vai aqui na casa mas se você não quer vai na casa e perguntar alguma coisa você pode ir debaixo de cerca e vou lá acerola muito bom nós pássaros pássaros de bicicletas aqui nós na cidade radio radio lente são meus amigos fica aqui na passada e vou mais para só francesco e se você gosta é esposa da boa boa vamos olhar sim eu penso esposa da é bom será que a gente não se encontra mais talvez talvez amanhã talvez amanhã eu vou ficar lá vou ver aqui meu companheiros novos vou descansar hoje não pedala mais nós pedalamos juntos e sim é um pouco não um pouco mais difícil para mim pedalar porque minha bicicleta é mais pesada mas eles pedalar bastante bastante bem e eles tem 62 e 59 anos e eu penso isso é muito bom aqui quantos quilômetros ele pedalar e andar nessa estrada difícil pode olhar na cidade cidade bem tranquila e essa passada eu vi muito boa passada eu perguntei quanto para uma pessoa 55 reais eu penso essa coisa para essa região para essa região porque na perinópolis um hostel também mesmo cresce e quando a cidade é grande tem mais hostels mais barato quando a cidade é pequena não tem muita coisa para ficar e 55 também não muito barato mas eu penso nessa coisa aqui é bom pode recomendar e donna de esse donna de essa passada eu penso bom boa pessoa olé eu quero mostrar essa canção só para a porta fechada e não pode abrir e não pode abrir e olha aqui de muito pedras muito buracos estradas olha assim não é muito fácil pedalar com bolsas e mas bolsas ainda é bom mas essa pregrafas quebrou que pena e primeiro e 14 quilômetros depois é muito fácil muito tranquilo quase são subidas mas depois quando na esquerda bastante portas e estrada mais ruim nessa estrada eu preciso dez quilômetros mais e antes da cidade subida na 70 metros um pouco mais talvez agora é uma cidade de São Francisco de Gaias tem um amigo Juliano na próxima cidade de Gauruá qual escreve para mim hoje e ontem à noite que aqui tem pessoa de municipal não sei exatamente que ele pode ajudar ele vou ajudar com hospedagem talvez com jantar e café de manhã eu não perguntei ele ele falou isso eu vou aqui escreve para o WhatsApp que eu vou esperar aqui eu vou esperar aqui eu não tenho internet não tem signal aqui e eu espero aqui lá do municipal pessoas sair eu não sei que é exatamente esse Dylan e eu penso ele espera-me aqui eu sei se tudo sabe pessoas outras na apoio sabe para mim mas todas as pessoas sair ninguém fala com mim e eu aqui os problema que eu espero aqui quase uma hora agora o mercado fechado tudo fechado eu não tenho jantar nem tem nada talvez eu vou sair da cidade agora à noite e vou acampar não sei onde essa problema não sei cidade não muito pequena mas não tem sinal esse problema essa é a problema pessoas morrem aqui sem sinal do internet ok finalmente nos encontramos porque eu fico aqui espero e depois volto na abrigo abrigo onde tem wi-fi sem bastante mensagens e tudo escreve para mim só que você procura o meu quarto eu vou ficar lá simples mas se agradecer tudo para mim só eu muito feliz olhe no meu bolso muito sujo tudo sujo olha aqui é toda só hoje é muito ruim é muito ruim você общa良 muito ruim